MÚSICA 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 Estamos aí Todo preparado já para sair Estilo berlinês Hoje a gente tem Ah Tem uma feira de frutas Acho que tem uma feira de frutas Tem... E vamos acabar de rodar os monumentos aí Com o máximo que eu consegui ver Apesar que hoje está ruim, está chovendo Está chovendo Mas vamos lá Bonito, cheiroso Convencido Vamos para a guerra MÚSICA 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 .. O transporte público é sempre o ato. Muita gente A próxima estação é nossa Onde está rolando o evento das frutas Muita gente Muita gente Zude Muita gente 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 Eu andando aqui tem uma porra de um avião lá em cima Vé lá que ta ideia lá Aaaaaaah Ó Vamos subir lá? Ah Entendi o que que é É o museu da tecnologia Aproveitar que parou de chover Vou ali ver se eu consigo ver as outras coisas Com essa chover eu volto pra cá Que a gente fica aí dentro aí quentinho No quentinho Doze euros pra entrar É muito caro não? Só que os museus aqui tudo é barato Doze euros Tchau, tchau. Banhoff, Postal, Platts, tem uma coisa da Aschimura aí também, todo cheio de chiclete. Isso aqui é tudo chiclete que eu vim aqui mastigar e prega aí. Olha lá, como é ficado. Memorial dos judeus, parece um grande cemitério. Olha lá. 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 sensação estranha, dá uma sensação muito esquisita aqui dentro, tipo meio que um labirinto Porta de Brandeburgo, se eu fosse sincero eu tinha outra impressão desse monomite Embaixada americana tá aí do lado Manifestações aí do Assange Ela é pequenininha, eu tinha completamente outra imagem dela na minha cabeça, já que é um bagulho muito grande E nem é não Vamos ali no Heistach agora, acho que é o Palácio do Governo Porta de Brandeburgo Mas vamos lá Vamos lá Minha 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 Hashtag Esse foi o prédio que os nazistas queimaram lá na época da ascensão deles O Palácio do Governo E o muro passava aqui também, tem esses negócios aqui assim Que mostra onde o muro passava né Olha aí, Palácio do Governo Palácio do Governo Alemão Uma coisa que eu achei interessante aqui Será que tem a história toda né, que a cidade foi completamente destruída né, durante a Segunda Guerra Não sobrou nada em pé aqui E tiveram que reconstruir quase tudo Mas ele é bem, não sei se a palavra certa é dispersiva É tudo assim, bem grande, bem separado uma coisa da outra Não é aquela coisa pequenininha igual né, até na Itália ou na Inglaterra mesmo, as ruas pequenininhas Aqui as ruas tudo larga, tudo grande, tudo É tudo bem separado uma coisa da outra né Até pra andar a pé é meio estranho Mas é legal, a cidade é bonita, limpinha, arrumadinha Achei legal, gostei daqui E tem muita pouca, talvez por causa do frio né, que tá bem gelado Acho que tá um grau Ou zero, não sei, ou abaixo de zero, tá bem gelado Tá bem gelado mesmo Aí assim, tem pouca gente na rua né Mas também não é, desculpa porque lá na Inglaterra também é bem gelado E o centro de Londres é lotado de gente E aqui é bem igual aí Tudo muito, sei lá, vazio Bem vazio Bonito, gostei Tudo muito calmo Muito, 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 muito calmo Descer ali pra gente Porque ficar parado muito tempo as pernas congelam Bem vazio Bem vazio Tchau 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 E aí Tchau 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 O que é que vai lá? Mas o que não tá sendo ótima, Dona Piafona? Nossa, ele não tá sendo ótima. Os comentários... Gente! Esse é o quê? Esse é o joelho. É o joelho do povo. Obrigado. Já pensou o quê? Você já pensou a gente comer mamão brasileiro no meio de Berlim? Atrás de uma ruína. Na frente de uma ruína. Tipo bombardeada pra guerra? Tipo bombardeada na guerra. Comendo mamão. Comendo mamão. Na cara dos nazistas. Mamão formosa. Pra adorçar a vida. Muito do sul. Quer mais assim? Esse é um cliente bem berlinês, né? Bem Berliner. Toxtinho. Trash. Trash. Ó. Você vai querer um. Tô vendo. Tô vendo um. Tô vendo. Mais do sul. Tá vendo. E o próximo é que você tem que ver quando você quer ir em casa e você também pode fazer o mesmo que quiser. Ok. E do outro lado aqui, você tem que fazer isso aqui. Você pode ir ao lado do amor de Deus. Obrigado. 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 Associação aqui. Esse aqui Pode dar mesmo? Pode, pode Quer confirmar com ele? Qualquer, pode entrar, acho que é esse daqui Testem Tá bem, é testem Ah, só para ter certeza A qual você pode entrar? A banana Ok, ok Então eu vou entrar, ok? Já ouviu? Com estilo Anos 1964 Ai, estou no carro agora Para no supermercado Comprar uma lata de ervilha Lata de ervilha? Olha o guardaço Gente Olha o radinho, velho Nossa senhora Olha Nossa Bem simples, né? Que legal Pensa os alemães que os bichos são todos altos Como é que os caras entraram em um carro desse tamanho? Não gostaram tanto assim Tchau Olha, olha, olha Olha Essa mereça foto, né? Mereça foto Oi Olha Pancentrado Pré-milita ali Colocar um capacete do comunista nele Da união soviética CCCP Se queira para carregar soldado Se queira para carregar soldado Se queira para carregar soldado É A viaturazinha da polícia Poucos policiais Um Legal, né? Uma réplica do muro aqui. Você quer no simulador? É o simulador. E é a mesa aqui na escola como é que era? Que massa. Vai simula aí, vai. Não pode sentar não, pode? Isso aí, pode, pode. Ele acha que ele não pode não. Olha os motores aqui, é bem básico mesmo. Esse aqui é estilo variantezinha para barrar aqui em cima. Desculpa aí senhora que estou entrando aqui na sua casa. Não, olha o tamanho disso. A piazinha. Vem ver essa caravãzinha. Vem ver essa caravãzinha. Vem ver essa caravãzinha. Esse aqui é de corrida. Vem. Simulador. Simulador. Simulador desse aí. Esse aqui é o que a gente entrou dentro. Dá para entrar? Eu não quero. Ferrar. A gente vai ver essa caravãzinha. Dizem. Tem. 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 do tio. Esse o tio andou nele. Esse é o tio andou nele. O tio Adolfo andou aí. Que legal, velho. Não, esse aqui é pra fechar. Desce os bancos e fecha atrás aqui. Esse aqui é a porta, ele abre pra trás. Ó, levou uma bala. Lindo, hein? Clássico. Demais. Esse aqui é muito com as maleirinhas. Não pode tocar. E a pessoa vai ficar tocando. Vou levar uma bronca do alemão. E alemão quando dá bronca, nem é? Nossa senhora. 1930, 1955. Passa, vai. Chupa! Chupa! Olha, ele tem placa aí. Ele tem uma plaquinha atrás. Pode ir reto aí. Pode ir, pode ir. Olha pra frente. Ela é meio olhada pra trás da barbeira. Como é que é? A gente tem que... Esse meio de transporte tá todo motorizado. Mas é, também é normal. A gente visita tudo sem precisar andar. Vimos preguiçosos. Vimos preguiçosos. Vem cá, a gente vai... Oh, boa ideia. Vem cá, a gente... Tem que repartar o sinal que é? Não, é eu. Sei lá. Vamos lá. Hein? É, não é? eeeeh eeeeh Acabou! Acabou o Berlim. Acabou o Berlim, né? Vai de volta pra casa. Mas a história continua. A história continua? Qual é o nosso novo porto? Qual que é o novo porto? Próximo. Mistério, é mistério. Ausgang. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.